Fala povo lindo, eu aqui, Sérgio Lima, seu grande amigo, terapeuta comportamental, coach relacionamentos, coach emocional e um pregador de uma boa nova. Ouve só, existe vida, muita vida, uma mega vida, uma vida plástica, uma vida abundante, uma vida incrível, preparada pra você, sem esse papo de relacionamento tóxico, sem esse papo de narcisista, sem esse papo de abusador. Então vamos lá, vaza, vaza, vaza da minha vida, porque eu quero ser feliz e você merece. E aqui eu quero ensinar os caminhos para que você possa ter tudo o que você merece de melhor pra sua vida emocional e sentimental e relacional. Top? Então vamos com a gente. E se você ainda não se inscreveu no canal, galera, o que vocês estão pensando? Vamos lá, ajuda eu, é só dar aquela clicadinha, 0800, de grátis, você me ajuda a aumentar o canal, a fazer com que os nossos vídeos cheguem a mais pessoas e a gente possa aí ajudar mais gente. Vamos lá, dá aquela força aí, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu gostei, já aciona o sininho, toda vez que você apertar o sininho, você recebe aí notificação quando colocarmos vídeos, fizermos lives e tudo mais, e aqui embaixo tem a descrição, está livre pra você escrever, pra você colocar aí a sua história, seu pensamento, o que você está achando, o que esses vídeos têm te ajudado. Contribua, escreva, mande seu feedback pra gente, pra que a gente continue fazendo bons vídeos pra ajudar você em todo esse processo. Top das Galáxias, vamos que vamos, vem com a gente, e eu tenho certeza que hoje o seu coraçãozinho vai ficar mais leve, eu tenho certeza que a sua mente vai criar aí um novo caminho, tá? Uma luz vai começar a se acender, porque hoje eu preparei um conteúdo, gente, muito importante, tá? E talvez até de utilidade pública, que é um período que acontece dentro de um relacionamento tóxico, de um relacionamento abusivo, que é muito importante vocês observarem, se está acontecendo na vida de vocês, eu faço até um convite, chama um amigo, chama um parente, alguém que você confie, que goste de você, tá? Pra assistir esse vídeo com você, para que ele possa dizer se você realmente está nessa fase, porque às vezes nós não percebemos que estamos nessa fase, que é a fase da dissimulação, a fase da confusão mental, a fase do colapso emocional. Essa fase, ela normalmente, ela precede o descarte, se isso já está acontecendo com você, você já está aí a quase entrar no processo de descarte, se não, já entrou no processo de descarte, só você que não sabe, tá? E ela vem realmente precedendo também aquele processo da difamação, tá? E por quê? Porque o abusador, ele precisa sair da relação bem, ele precisa sair da relação dizendo que ele não é um abusador, dizendo que ele não é um narcisista, dizendo que ele não fez mal pra você, muito pelo contrário, você que enlouqueceu, muito pelo contrário, ele fez de tudo pela relação, ele lutou por você, foi até um terapeuta com você, ele fez coisas com você pra te ajudar, sabe? E você é doida, e você é doido, olha só, está até tomando remédio, olha só, está aí fazendo terapia, olha só, grita, olha, entrou em surto, olha quanto, tentou suicídio, olha só, quanta coisa, meu Deus, tadinha, né? Pirou, ficou a lelé da cuca, pirou na batatinha, afinal de contas, eu não posso ficar com uma pessoa assim, ela não é mais responsabilidade minha, agora, vocês que cuidem, cuidem. Então, esse processo, ele acontece justamente para justificar, tá? A bem-aventurança do abusador, e a sua total incapacidade de gerir, e de se controlar, e de ter um bom relacionamento. E como se dá essa fase da dissimulação, pessoal? Através de um processo gradativo, crescente, permanente, e cada vez mais bem arquitetado, tá? Que é o processo da humilhação. Eles vão começar a trabalhar um processo de humilhação com você, cada vez mais forte, cada vez mais sutil, e cada vez mais potente, entrando na sua mente, entrando aí nas suas emoções, e degradando, e destruindo todas as suas proteções emocionais, todas as suas armas emocionais, toda a sua estrutura emocional, aos poucos, tá? Então, assim, muitas vezes um narcisista, um abusador, ele não é aquele que vem e já dá um tapa, que bate, que faz, que acaba, não. Isso aí, normalmente, já é lá em cima, lá no topo do iceberg. Por trás, por baixo, começou uma sutileza de controle, uma sutileza de humilhações, uma sutileza de armadilhas, no qual você vai caindo aos poucos, vai aceitando coisas que vão acontecendo durante o relacionamento, quando você percebe, você já caiu, como se fosse uma sucuri enrolando em você, e quando você menos espera, ela dá ali o golpe final, e quebra todos os seus ossos. Então, cuidado com esse processo, por quê? Olha, vamos começar a humilhar, você já sabe desse processo, né? Dizer que você não pode nada, que você não consegue nada, que você é burro, que você é burra, que você não consegue fazer nada certo, que você não pensa direito, começa todo esse ataque, de diminuição, de quebra aí, da sua autoestima, depois, vão começar todo um processo, que nós chamamos de gaslighting, tem até um vídeo no canal, falando sobre esse processo, que é um processo de uma confusão, aonde eles vão falar, que você fez coisas que você não fez, que você não fez coisas que você fez, vão começar a mudar o contexto das histórias, vão começar a mudar o contexto das conversas, vão começar a dizer que não foi bem assim, que aconteceu, e na verdade, você começa a entrar num processo de dúvida, será que realmente eu fiz? Será que realmente eu não fiz? Será que realmente eu vi aquilo que aconteceu? Será, ou foi coisa da minha cabeça? Você começa a entrar em confusão, peraí, mas como pode ele me humilhar? Como é que pode ele falar essas coisas para mim, sendo que ele fala que me ama? Porque esse processo, gente, ele é todo recheado de flores, sabe? Então eles vão falar, fazer coisas horrorosas com vocês, vão humilhar vocês, vão mentir para vocês, vão colocar um monte de dúvida na cabeça de vocês, inclusive sobre a sua moral, inclusive sobre a sua ética, colocando em dúvida a sua fidelidade, falando que você trai, falando que você fleta com pessoas, falando que você mente, tá? Cobrando coisas pequenas. Então quando você vê, você tá brigando porque alguém curtiu uma foto sua, porque um amigo de trabalho cruzou com você no shopping e disse, olá, tudo bem? Como você está? Você tá bem? E você fala, quem é esse cara? Olha só, você já tá saindo com um ou outro, já tá me traindo e tal, e o supermercado se torna um processo louco, pegar um trânsito, pegar um engarrafamento, você entra em pânico, porque ele vai dizer que não tinha engarrafamento, coisa nenhuma, não tinha fila num posto de gasolina, coisa nenhuma, não tinha fila no mercado, coisa nenhuma, você estava com outra pessoa, você estava traindo, você estava mentindo, você estava fletando com outras pessoas, porque você é uma pessoa sem caráter, sem moral e tal, e isso vai tudo entrando dentro de você, você fica tentando provar que você não é tudo aquilo que ele tá dizendo, então você tá no processo de tentar se defender a todo momento, você não consegue, aí começam as loucuras, poxa, será que eu sou abusador? Será que eu sou um narcisista da história? Será que a culpa realmente é toda minha? Porque eles vão falar, a culpa é toda sua, tá vendo? Tá vendo? Se você não tivesse falado isso, tá vendo? Se você não tivesse ido na casa da sua mãe, tá vendo? Se você não tivesse respondido o WhatsApp pra mim, na hora que eu mandei pra você, você tem que me responder, você fala, mas eu tava no banho, mentira sua, você não respondeu porque você estava com outra pessoa, ou você estava fazendo algo mais importante, quem é mais importante do que eu? E aí você começa a andar com o celular na mão, você começa a olhar de 5 em 5 minutos se tem a mensagem na pessoa, e você tem que responder exatamente do jeito que a pessoa quer, se você manda um joinha, por que você mandou um joinha? Por que você não disse, oi meu amor, bom dia, tudo bem como você está? Não mandou a música do Roberto Carlos pra me ouvir? Gente, você começa a ficar com medo de tudo e de todos, você começa a ficar completamente sem saber como agir diante de situações tão fúteis, mas ao mesmo tempo que geram brigas homéricas, gigantescas, sabe? E aí começa todo aquele processo, tá vendo como você não está bem psicologicamente? Tá vendo como você é louca? Tá vendo como você é louco? Tá vendo que você precisa de remédio, vou marcar um psiquiatra pra você, vou sentar com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos, e vou dizer pra eles, o quão doido você está. Porque diante de um processo, ninguém tem sangue de barata, tomando, 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 todo dia, todo dia, todo dia, o cérebro tem que uma hora que atacar, é como um animal, que você vai acuando, 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 uma hora o animal não tem mais pra onde ir, porque o cérebro tinha tido uma situação de medo, ou ele foge, ou ele luta. Aí chega uma hora que você não tem mais pra onde ir, você eclode, você explode, aí você xinga, você bate na mesa, você xinga palavrão, você manda pra aquele lugar, você agride, você entra em todo um processo emocional de completo descontrole. Ah, e agora sim. Aí ele fica feliz, fala, tá vendo? Aí você começa a validar tudo aquilo que ele está falando. Diz que você é doido, você também tá em depressão, já não se arruma mais, já não vai pra faculdade, seu cabelo tá tudo quebrado, suas unhas tá todas feias, você começa a se transformar da princesa pra bruxa. Suas roupas já não são mais as mesmas, seus amigos olham pra você e falam assim, o que que tá acontecendo com você? Você não era assim, você era tão bonita, você era tão bonito, você ia pra academia, você malhava, você tava sempre feliz, sempre alegre. O que que tá acontecendo com você? Você apaga completamente, como uma vela, apagada, usada, desgastada, você não consegue conversar mais sobre nada, só fala sobre a pessoa, só fala sobre a relação, só fala, e não consegue deixar, porque você tá em estado de vício, e não consegue, você fica, meu Deus, por que que eu não consigo deixar a pessoa? Por que que eu não consigo sair dessa situação? E cada vez mais dizendo que você não pode, que você não vai conseguir, que você é burro, que você não faz nada certo, e você tentando provar que não, e aí, chega uma hora que as emoções não aguentam, chega uma hora que você não aguenta, chega uma hora que a depressão explode, chega uma hora que as doenças psicossomáticas começam a aparecer, chega uma hora que você está doente, chega uma hora que as dívidas chegam, porque é pra provar que você não é um doido, pra provar que você o ama, que você a ama, você começa a dar dinheiro, você começa a pagar as coisas, você começa a comprar coisas, você começa a tentar entrar num processo de resgate, daquela primeira imagem, que é a imagem da pessoa perfeita, que é a imagem da pessoa linda, que é a imagem da pessoa maravilhosa, que é a imagem da pessoa incrível, e você fala, não, 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 essa situação começou a acontecer por minha culpa, porque eu realmente não sei amar, eu não sei, porque ele vai dizendo isso pra você, que você não sabe amar, ele sabe, ela sabe, você não, e você começa a entrar, tentar provar que não, e tal, porque a culpa é toda sua, o que eu faço de errado sempre, não posso perder essa pessoa, ela precisa entender, que o meu sentimento é verdadeiro, e ela começa a usar todo esse sentimento de culpa, de fracasso dentro de você, para gerar mais loucura, para gerar mais explosões emocionais, para gerar mais brigas, para gerar mais abusos da sua parte agora, porque agora é você que faz, agora é você que faz as doideiras, agora é você que grita, agora é você que vai lá na porta dele, agora é você que vai lá na porta dela, agora é você que entra em desespero, e você de repente começa a viver num pânico diário, sai na rua em pânico, anda em pânico, vive em pânico, dorme, não dorme, não come, ou dorme demais, ou come demais, começa a ficar doente no corpo, na alma, no espírito, tudo parece que está cinza à sua volta, e você não entende o porquê, o porquê de tudo isto, e quanto mais o tempo passa, mais o tempo passa, mais sádico, mais sarcástico, mais sutil, mais destrutivo, essa pessoa, porque ela se alimenta disto, ela se alimenta em ver você assim, a felicidade dessa pessoa, é ver você assim, a alegria dessa pessoa, é ver você mal, é isto que ela quer, vitória, vitória, você está me vendo agora, você está em estado depressivo, se você está triste, você está aí pensando em se matar, pensando em se suicidar, pensando em acabar com a sua vida, porque você entrou no processo de dissimulação, e todo mundo começa a acreditar que você está doido, está louco, e você já está mesmo em processo de surto, de loucura, homens muitas vezes, entram pelo caminho da droga, entram pelo caminho do alcoolismo, sabe, porque eles estão aí, eles ficam completamente fora de rumo, você não consegue dar uma reta na sua vida gente, é como se não tivesse futuro, é como se tivesse só um muro assim, e você não consegue ver futuro, você não consegue ver futuro no trabalho, você não consegue ler um livro, porque você não tem mais foco, não consegue mais se prender a foco, você não consegue assistir um filme, porque você não tem foco, você não consegue fazer nada, você vive em prol, somente, daquela, daquela história, do que aquela pessoa te fala, e no final, e no final, sempre com, eu me preocupo, com, eu te amo, com, é uma pena que você esteja assim, mas olha, poderia ser tão diferente, aí ele começa a trazer um monte de promessas, para te manter preso, se você não fosse tão cabeça dura, se você não fosse, é, tão louca, se você não fosse tão dissimulada, quem sabe poderia dar certo, aí você começa a se cobrar, se cobrar, se cobrar, se cobrar, entrar em pânico, novamente, e entra, e fica nesse ciclo, que vai destruindo, sua autoestima, vai destruindo, seus planos de futuro, vai destruindo, o seu corpo, vai destruindo, a sua autoimagem, como você se vê, vai destruindo, as suas amizades, porque os amigos começam a se afastar, chega uma hora que o amigo fala assim, não tenho mais o que fazer por você, nós já tentamos de tudo, sua família, filhos, se você tem filhos, os filhos olham e dizem, mãe, pai, que é isto? O que está acontecendo com você? e você se vê na solidão, e o pior sentimento que um ser humano pode se sentir, é solidão, ele vai começar, o abusador vai começar, a te isolar cada vez mais, e cada vez mais que ele te isola, mais controle ele tem, e mais manipulações na sua mente ele vai fazer, então gente, se você já está nesse estado, de realmente olhar para você, e não se reconhecer no espelho, se você está nesse estado, de olhar para você, e jamais não acreditar, nas coisas que você fala, nas coisas que você faz, e falar, meu Deus do céu, que loucura, eu nunca fui isso, eu nunca fui ciumento, eu nunca fui controlador, eu nunca fui abusador, eu nunca bati em ninguém, eu nunca gritei, eu nunca entrei em surto, eu nunca pensei em me matar, eu nunca pensei em matar ninguém, por que que isso tudo está acontecendo comigo? eu sempre fui uma pessoa alegre, hoje eu só vivo triste, eu sempre fui uma pessoa feliz, hoje eu só vivo triste, eu sempre fui uma pessoa para frente, e agora minha vida só anda para trás, eu sempre fui uma pessoa trabalhadora, e agora eu estou desempregado, eu sempre fui uma pessoa que prosperou na vida, e hoje eu estou cheio de dívida, o que que está acontecendo com a minha vida? está na hora de parar tudo, 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 você precisa realmente de ajuda profissional, você precisa levantar, e você precisa realmente buscar, primeiro, as pessoas que te amam, de verdade, segundo lugar, acreditar, crer, e aceitar que você está doente, que você está passando por um período, de doença emocional, e física também, porque é hormonal, você precisa entender, que você precisa pôr um ponto final nessa história, você precisa se afastar dessa pessoa, você precisa de contato zero com essa pessoa, você precisa correr dessa pessoa, se a pessoa é sua droga, sua cocaína, é o seu crack, você não pode viver com essa pessoa, perto de você, Sérgio, mas eu não consigo bloquear, pede para alguém bloquear, some, acaba com o celular, acaba com a rede social, não tenha medo de perder coisas, é a sua vida que está em questão, e você precisa de ajuda, de um bom profissional, você precisa de ajuda, de profissionais que vão te ajudar, a entender, e a ressignificar a sua mente, e a fazer com que você saia dessa situação, a situação é crítica, se você chegou nessa situação, que eu falo para você agora, tome uma atitude, levante de onde você está, porque quanto mais depressivo você fica, mais eles vencem, quanto mais na mão deles você estiver, mais eles vencem, e mais fraco você se torna, índices de suicídios, são por conta disso, por desilusões emocionais, feminicídios, acontecem por conta disso, não seja mais um na estatística, a depressão tem crescido, de uma maneira absurda, um dos maiores motivos, que levam as pessoas, a depressão são por desilusões amorosas, as pessoas estão independente de psicotrópicos, acabadas emocionalmente, destruídas emocionalmente, porque elas não entendem, que elas precisam quebrar esse ciclo, o quanto antes, então tome uma atitude, saia de onde você está, busque ajuda dos seus amigos, busque ajuda das pessoas que te amam de verdade, busque ajuda profissional, e antes de mais nada, busque a se ajudar, porque se você não se ajudar, Sérgio é difícil? Claro que é difícil, porque se fosse fácil, eu não estava aqui gravando um vídeo, né gente? Porque eu não estava aqui na internet assistindo, claro que é difícil, mas que seja desafiador para você, coloque isso como uma meta de vida, eu vou ficar bem, eu vou me curar, e comece a fazer tudo por você, o holofote tem que estar sobre você, a luz tem que estar sobre você, a prioridade tem que ser você, e você tem que levantar, e buscar a sua cura, porque é possível ressignificar a sua mente, é possível resgatar o seu auto-amor, resgatar a sua auto-imagem, resgatar a sua auto-estima, e ser feliz de verdade, tá certo? E se você realmente quer sair dessa situação, nós temos o método Viva, Vença Relacionamentos Tóxicos, nós desenvolvemos esse método, que existe melhor no mundo, em técnicas de terapia cognitiva, coach, neurociência, programação neurolinguística, nós trabalhamos com o que existe melhor no mundo, na ciência comportamental, nós desenvolvemos isso no método, método prático, efetivo, tá? Onde você vai aplicar as ferramentas, que nós vamos dar a você, na terapia, e eu tenho certeza que vai ressignificar a sua mente, e você vai conseguir ter força emocional, para quebrar esse ciclo de vez na sua vida, e resgatar-se desse mal. Então nos procure agora, pega aí seu WhatsApp, neste momento, passa pra mim, tá? Uma mensagem no 19-988-40-5607. 19-988-40-5607. Vou repetir. 19-988-40-5607. Invista em você. Você é a pessoa mais importante desse mundo, e eu tenho certeza que você merece o melhor. Top! Creio nisso, e eu desejo realmente que você vença essa fase, e que você seja feliz, tá bom? Aguardo seu contato, um grande abraço, você de qualquer lugar do mundo, tá? Que tenha aí um celular, você de qualquer lugar do mundo, que tenha aí um computador ligado na internet, as sessões são online, tá bom, gente? E eu faço essa sessão com você, comigo, pessoal, Sérgio Lima, eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Aguardo seu contato, agora sim, viu? No final do vídeo, um grande abraço, paz e prosperidade, tchau, tchau.